Embora pouco conhecido no Brasil, o rugby é um esporte com mais de 100 anos e vem ganhando aí cada vez mais espaço nos gramados matogrossenses. Na próxima semana tem campeonato marcado em Campo Novo do Paracis e os treinos estão sendo intensificados no Cuiaba Rugby. Olhando de longe, parece até futebol americano. É só chegar mais perto que percebe a diferença. Esse é o rugby, um esporte de disputa territorial. Tem ganhado cada vez mais espaço nos gramados matogrossenses. O Wilber era jogador de futebol. Bastou um convite para o treino que se apaixonou pelo esporte. Foi em 2013, eu estava na faculdade ainda e um amigo meu que está aqui treinando me chamou. Ele estava correndo na FMT e chamaram ele. Ele me chamou, eu acabei enrolando, mas em umas férias a gente foi. E foi até um período que o Cuiabá estava na final e eu gostei muito do esporte. Eu vi que era interessante, eu fui muito bem recebido e resolvi continuar. E hoje eu estou com uma paixão. Esse é um dos únicos times de rugby aqui de Cuiabá. Eles soam a camisa até às 10 horas da noite. São treinos três vezes por semana. O motivo de ser tão intenso é o Campeonato Matogrossense, que acontece dia 21 e 22 desse mês, lá em Campo Novo do Parecias. Ano passado teve adesão de mais times, do time do Araguaia, time do Campo Novo do Parecias, que sediará essa etapa. E esse ano está tendo mais um time que está entrando, que é o de Nova Mutum. Fora esses que entraram, tem o Melina, que é daqui de Cuiabá. Tem o Primavera, que já é um pouco mais antigo, 2012, se eu não me engano. E o Cuiabá, que é o mais antigo mesmo. Então, cada ano que passa, tem adesão de mais um clube, mais dois clubes. É um campeonato que tem desde 2011, se eu não me engano, e todos os anos a equipe do Cuiabá ganhou. Exceto um, que é a equipe do FMT, que sempre foi misturado com o do Cuiabá. Que foi um time que saiu do Cuiabá, que era a rapaziada do FMT. Então, todos esses anos a gente foi. O Primavera está buscando o primeiro título deles. Espero que a gente não deixe isso acontecer. E quem disse que rugby é coisa só de homem? A mulherada tem ganhado cada vez mais espaço no esporte. A Gabriela tem um ano no time. Além de ganhar vitória nas últimas competições, ela tem ganhado também quase um casamento. Tem um ano que eu estou jogando no time. E meu namorado joga, e ele me convidou para jogar, e eu estou no time do feminino. Que na época era um amigo. Isso, na época era meu amigo. Então, o rugby proporciona até uma união aí, né? Isso. Um dia casamento, quem sabe. Vocês também vão jogar no campeonato, é isso mesmo? Isso. Daqui duas semanas a gente vai ter o MT7. E como que está o treino? Está bem. Estão todas as meninas treinando, né? Tem muitas novatas também, que a gente está acolhendo várias meninas também para jogar com a gente. O convicto aí com a vitória? Bom, as meninas, no mesmo nível que a gente, né? Também nós esperamos, né? Então, pessoal lá da outra cidade que espera que vocês estão chegando. Isso, também. Por aqui só se perde uma coisa. Peso. A Suzana perdeu oito quilos com os treinos. Essa foi a melhor maneira que ela encontrou de conciliar a saúde ao esporte. Como o rugby a gente corre bastante, né? Eu acabei perdendo oito quilos, assim, desde que eu entrei no Cuiabá Rugby. E para a saúde ótima? O sedentarismo foi embora? Foi embora. Graças a Deus. É visível, assim, né? Sim, é visível. E é um esporte muito democrático, né? No nosso time a gente tem jogadoras que têm 13 anos e temos jogadoras que têm 42 anos. Então, o legal do rugby é que proporciona essa democracia entre as mulheres. Independente do biotipo no qual ela tem, toda mulher tem lugar aqui no rugby. Faço um convite para todas as mulheres, independente do seu biotipo, se você é magra, gorda, alta, baixa, vem conhecer o rugby. Nossos treinos são as terças e quintas. Terça-feira aqui no Complexo Dom Aquino, a partir das oito horas da noite. E nas quintas na UFMT, no campo dos servidores da UFMT, a partir das oito também.